A Secretaria de Educação do município e a Eletronorte firmaram parceria para o desenvolvimento do PROCEL, Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, vinculado ao Ministério das Minas e Energia, operacionalizado pela Eletrobras. O projeto será desenvolvido em cerca de 35 escolas públicas municipais. No Maranhão, os municípios de São José de Ribamar e Tapecurumirim, Coelho Neto, Timon e Imperatriz, presidente Dutra, já trabalham com o projeto. Ele já acontece no Maranhão desde 2005. No primeiro acordo nós tivemos 100 escolas, no segundo 100, e agora nós já fomos autorizados pela Eletrobras para ter mais 100 escolas agraciadas com o programa no Maranhão. A escola participante tem que possuir no mínimo 400 alunos. Esse é um dos critérios. Cada professor vai acompanhar o consumo de energia de seis alunos na escola e em casa, tudo auxiliado por material didático específico. No final do mês, a conta de energia da escola e da residência do aluno devem ser enviadas à empresa coordenadora do projeto. No final do programa, a escola que consumiu menos energia, os alunos e os professores serão premiados. A proposta é, de certa forma, combater o desperdício de energia elétrica. E aliado à educação, principalmente nos momentos em que as pessoas deixam uma lâmpada acesa sem necessidade. A missão do programa é estimular o uso eficiente e racional da energia elétrica. As medidas que serão adotadas por professores e alunos vão contribuir com a diminuição dos gastos e proporcionar maiores benefícios para a população. O programa não vem tirar o conforto de ninguém. Não é para você ficar no escuro, ficar no calor, ficar sem sua água gelada, sem assistir televisão, não. É só combater o desperdício. Usou, desligou. O programa deve começar em Caxias depois de realizado o cadastro das escolas selecionadas e a capacitação dos professores. Tudo isso deve durar pelo menos seis meses.